Olá, meus alunos! A aula de hoje é da EI, da Escola da Inteligência, e vamos aprender sobre a inteligência saudável. E o que é ser inteligente? É ser bom aluno? É tirar notas boas? Ser inteligente é aprender a superar nossos defeitos, é crescer, desenvolver nossas habilidades. E olha só, na Escola da Inteligência, nós temos características saudáveis e não saudáveis. E vamos ver como é. Características saudáveis são coisas boas, ajudar, dividir, ser generoso, são características saudáveis. E características não saudáveis são as coisas erradas que a gente faz, que a gente precisa saber superar, né? Superar nossos defeitos, não é verdade? Então, olha só. Agora, nós temos os personagens da Escola da Inteligência. Temos o Totó, que ele tem características saudáveis e não saudáveis, como a gente estudou lá na sala, não foi? Na sala do EI, lá na escola. O Totó, ele gosta de fazer amigos, mas também ele faz bullying às vezes, e ele está tentando superar essa característica não saudável dele, né? Vamos aprender. A Tatá, a cobrinha Tatá, a característica saudável dela é que ela é honesta, ela é bem honesta, só que às vezes ela fica nervosa, né? E acaba atacando, essa é a não saudável. O cantor, o cantor, o canário cantor, a característica saudável dele é que ele gosta de curtir a vida, mas a não saudável é que ele tem medo às vezes, né? Aqui, o babá, o babá é o sapinho babá. A característica saudável dele é que ele adora contemplar o belo, ver as coisas com os olhos do coração. E a não saudável é que às vezes ele é preguiçoso e ele está tentando superar essa característica não saudável. E a uncinha sassá, olha só, a uncinha sassá, ela é determinada, muito determinada, mas às vezes ela fica com medo de algumas coisas e ela fica muito nervosa, mas ela está tentando superar essa atitude, né? Essa característica não saudável. E o javali, o Pepe, o Pepe, olha só, a característica não saudável dele é que ele gosta de gastar muito, de comprar muitas coisas e ele tem que superar isso. E a característica saudável é que ele é generoso, ele gosta de ajudar todo mundo. Então, hoje a gente aprendeu sobre as características saudáveis e não saudáveis, que devemos aprender a superar nossos defeitos, né? E aumentar nossas qualidades. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau!